Nós estamos no Centro Cirúrgico do Hospital Beneficência Portuguesa. Nos foi dada a permissão para mostrar para vocês como é que funciona a estrutura para atender pacientes da Covid-19. Aqui tem uma sala de cirurgia, a sala 6, que foi preparada para atender exclusivamente pacientes com o coronavírus. Aqui já está o Dr. Sandro Dailes, que é coordenador da CTI, o Centro de Terapia Intensiva. E ele vai mostrar para a gente o que tem de diferente aqui. Doutor, quando eu olho assim, eu já percebo que tem bastante plástico, muita coisa isolada. Além disso, doutor, desse isolamento com plástico, o que mais tem de diferente nesta sala de cirurgia? Então, aqui tem vários detalhes que a gente tem que cumprir para poder fazer um procedimento cirúrgico de paciente com o coronavírus para proteger a equipe e também outros pacientes que possam vir para o hospital. Primeiro, a gente isola tudo com plástico, como você falou, desde o colchão até os equipamentos que são usados para fazer anestesia. Isso é tudo isolado e a gente faz uma desinfecção antes também de colocar esses plásticos. E também a gente usa alguns materiais diferentes. Por exemplo, a gente vai usar esse filtro, que é o que está aqui, que é um filtro biológico, onde você protege de não contaminar o aparelho de anestesia para próximas cirurgias. Quando termina a cirurgia, você retira essas peças aqui, coloca outra e o aparelho de anestesia não está contaminado. E isso é uma coisa fundamental, porque esses aparelhos, de repente, podem ser usados em algum outro paciente. Esse filtro pode ser usado por quanto tempo, doutor? É no máximo 24 horas. Outra coisa importante aqui é as equipes. A equipe que vai operar, que vai fazer a cirurgia e quem vai participar da enfermagem, instrumentação, anestesista, tudo. Tudo tem que estar paramentado mais ou menos como eu estou, só que tem que usar ainda esses outros equipamentos. Além da máscara, que é a máscara N95, e ainda esse outro aparelho que a gente coloca. Que é o escudo facial, né, doutor? O escudo facial. Todos utilizam isso. E outra coisa importante, as equipes que entram aqui não saem da sala. Enquanto estiver acontecendo a cirurgia? Enquanto estiver acontecendo a cirurgia. E depois que termina, tem que sair daqui, higienização, tudo, trocar toda a paramentação para poder voltar ao centro cirúrgico. Do centro cirúrgico, fomos para outro setor essencial no tratamento de pacientes da Covid-19 em estado grave. Essa é a porta da unidade de terapia intensiva, a UTI, aqui do hospital, que tem ao todo 29 leitos exclusivos para pacientes com a Covid-19. Aqui nesse andar que a gente está, o quinto andar, são 19 leitos e no andar de baixo, o quarto, são 10 leitos. Como eu já disse, essa unidade aqui e a de baixo, são exclusivas para pacientes com o coronavírus. O máximo que uma equipe de reportagem pode chegar perto é essa aqui, essa é a distância que a gente pode chegar perto da UTI. Mas você vai conhecer tudo o que acontece lá dentro. Doutor Sandro, que nos mostrou a sala de cirurgia, foi quem registrou o dia a dia na unidade. De dia, de noite, são 24 horas de trabalho. Nada pode parar. Todos os profissionais que atuam aqui devem estar devidamente paramentados. Equipamentos isolados com plástico. A equipe de anestesia está sempre na retaguarda. Alguns pacientes não usam o respirador. Outros apresentam estado de saúde mais grave e precisam do aparelho. Aqueles que parecem estar melhor recebem incentivo do médico. Recuperação quase 100%. Ânimo. Vai dar tudo certo. Não está bom agora? Aí. Aqui acontece um procedimento para limpar as vias respiratórias do paciente. O paciente fica muito desconfortável devido a grande quantidade de secreção. Na hora que aspira, dá um pouco de desconforto, mas depois alivia, né? Por isso que é feito esse trabalho. Os internados passam por sessões de fisioterapia, essenciais na recuperação. É uma dura realidade para quem está sofrendo com a doença. E também para quem está na linha de frente e luta para salvar vidas. Maria do Carmo é chefe da fisioterapia. Se dedica 100% ao trabalho. Teve que se afastar da família. Fiquei afastada da minha mãe porque ela tem 82 anos. Então, eu fiquei praticamente uns 60 dias sem vê-la. E aí, agora eu estou voltando aos poucos, final de semana, tudo. Mas eu acho que esse é um fator que interfere muito na emoção dos profissionais, né? Esse isolamento social. Tem sido sofrido? Tem sido bem sofrido, né? Tatiane é chefe da enfermagem. Ela também teve que deixar a família por conta do trabalho. Um período mais do que difícil. Tenho uma filha de 3 anos, né? Eu pegava a minha filha todos os dias, saía daqui, pegava na escola e ia para a minha casa. Todos os dias agora, minha filha fica... Eu saio do trabalho, vou para a minha casa e fico sozinha. Minha filha mora com os meus pais, que moram no Guarujá. E eu fico sozinha. Eu perdi meu marido faz um ano e três meses. Então, eu vi a minha filha a cada 15 dias. Depois que eu me contaminei, aí agora eu consigo vê-la todo final de semana. Pelo menos isso. Você teve a Covid? Tive. Mas eu peguei de uma forma branda, graças a Deus. Maria do Carmo, Tatiane, duas profissionais cheias de garra. Afinal, são poucos que aceitam a missão de cuidar de verdade do próximo. Mesmo que isso custe caro, custe a perda do convívio com a família, custe a exaustão. Para fazer isso, tem que ser no mínimo especial. A gente tenta fazer da melhor forma possível. A gente sabe que esses pacientes dependem da gente. Mas eu acho que a gente trabalha sempre da mesma maneira. Não é por causa da pandemia que ficou diferente o atendimento. Eu acho que a gente sempre trabalha com o objetivo, que é recuperar esses pacientes que estão sob os nossos cuidados. Quando a gente vê um paciente saindo daqui de dentro, o sentimento que a gente tem é de gratidão, de fé e de esperança que não só ele, como muitos outros ainda vão sair daqui. Gente, obrigada! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto